Caralho ouva Mais uma vez a putaria tá de volta Retimo pro 그�ida Ô novinha safadinha ja ta cheia de tesão Ô novinha safadinha já ta cheia de tesão Vai arrastando, cê tá na pista Vai arrastando, cê tá no chê No ritmo Mandela, o gago é só porrada O gago é só porrada Vai arrastando, cê tá na pista Vai arrastando, cê tá no chão Vai arrastando, cê tá na pista Vai arrastando, cê tá no chê Vai arrastando, cê tá na pista 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 Vai arrastando, cê tá no chão No ritmo Mandela, o gago é só porrada Por cagão só porra da Por cagão só porra da Por cagão só porra da Vai arrasta a buceta na pista Vai arrasta a buceta no chão Trouxe